Ora, na obra dramática moderna, onde haja tese das causas culturais já citadas, operam no sentido de cumprir o autor se ouse da perfeição a apresentar essa tese de determinado modo. De certa forma, pedíamos isso mesmo. Ele nunca utiliza a palavra encenador, até porque nessa altura a palavra encenador não existia, existia sim em França, ou Mette Van Senne, e ele então utiliza muito o termo o construtor. Era o que ele dizia, era o construtor. Quanto ao fim social da arte, todos nós conhecemos isto, o Sr. Fernando Pessoa, ele diz que o artista não tem de se importar, naturalmente, com o fim social da arte, ou antes, com o papel da arte adentro da vida social. A preocupação é essa que compete ao sociólogo e não ao artista. O artista tem só que fazer arte. Pode é certo especular sobre o fim da arte na vida das sociedades, mas ao fazê-lo não está sendo artista, mas sim sociólogo. Não é um artista quem faz essa especulação, é um sociólogo simplesmente. Um género antipatriota, isto tem precisamente a ver com estas questões da sociologia, onde ele tem longos textos sobre esta questão do papel da arte na sociedade, e onde ele refere algo muito interessante que eu coloquei aqui, que é um género antipatriota, é um fenómeno, mas não direi vulgares, mas aceitável. Um operário antipatriota é simplesmente uma besta. Quanto ainda à questão da arte, na arte, que é antes de tudo um fenómeno social, tanto o espírito gregário como o separativo têm que assumir a forma social. Isto não se está a contradizer, naturalmente. O espírito separativo antipregário tem, é claro, duas formas. O afastamento dos outros, a imposição do indivíduo aos outros, a sobreposição do indivíduo aos outros, ou seja, o isolamento e o domínio. Destas duas formas, a segunda é que é a forma social, pois isolar-se é deixar de ser social a arte, portanto é antes de tudo um esforço para dominar os outros. Este português está transcrito precisamente, é a fixação que assim está. E eu não alterei nada destes escritos que estão ainda por conhecer, que estão agora a ser regulados. Quanto às categorias da obra dramática, e para o Sr. Pessoa temos então as três categorias, a transferida, a transformada e a representativa. Penso que ele, a única coisa que eu conheço é um Sr. Russo Ayrhanov, penso que é assim que se diz, e portanto que também teorizou sobre o teatro da alma, e escreve mesmo o Teatro de Lame, eu conheço a versão francesa e a inglesa, mas ele, em textos que escreve a cor dos escudrigos, portanto, ataca bastante, digamos, os conceitos estéticos, teóricos de Ayrhanov. Embo, portanto, a transferida é aquela que tem um interesse meramente literário, onde se incluem que é o drama inverso, que é o drama simbólico, o primeiro subordina a ação à intensidade da poesia e à venemência da dicção, o segundo ao sentido oculto que a ação serve de figurar. A transformada refere-se à farsa e à baixa comédia, que se servem da ação só como meio de interesse, e como simples interessar, sem outro motivo, forçosamente se reduz a entreteres, e o simples entreter, não mais importa que alegrar e distrair, essa espécie do drama não pode ser senão cómica, como é. Representativa deste respeito a todo drama, cujo interesse reside essencial na ação, e como o interesse de uma ação, como só tal, está em que se parece exatamente a vida. Diz-o por isso que este tipo de drama não suporta qualquer tipo de exagero, nem para, como no drama inverso, o elevar acima da vida, nem para, como na farsa, o trazer abaixo dela. Portanto, as obras dele são essencialmente na categoria da transferida. O dramaturgo tem que procurar a sua causa na operação dos fenómenos, que fazem com que a sua época seja distinta das anteriores, e o Fernando Pessoa fez. Ele, ao longo de algumas cartas, nomeadamente, eu trabalho também o escólio do Sr. João das Parcimões, que teve uma influência enorme ao nível de teatro, das suas seis peças de teatro, do mito, de édito. Há algumas cartas que estão no escólio familiar do João das Parcimões, que é neste momento, cinco minutos, muito obrigada, e é onde ele, realmente, lamenta-se imenso que a sua atualidade, o seu tempo, não tivesse entendido a sua obra dramática. Vou passar aos conceitos de dramaturgos, o conceito da genialidade. Ele aqui aproxima-se muito com o Gata, aliás, ele toma Gata e Shakespeare, são, digamos, daqueles despersonalizados, mais o Shakespeare, que ele mais retrata, e ele, apesar de ser um grande admirador, ele vai contra o Fausto. Aliás, ele escreve bastante para impor novas estéticas em relação ao Fausto, ele escreve também o Fausto, mas ele considera que o do Gata não passa de uma tragédia da aldeia. Ele aqui vai, nomeadamente, também buscar os processos alquímicos para justificar a questão da genialidade, que é, aliás, uma situação que também é retomada depois, posteriormente, pela Natália Correia, quando fala no progresso do Edipo. Quanto à arte dramática, os conceitos, para ele, não obstante, e tudo isto são os textos teóricos que estão a publicar, Shakespeare tinha falha, digamos assim, da intuição psicológica, revela apenas elementos psicológicos e não a intuição. Portanto, e mais não representavam do que um desvio mórbido. E, neste aspecto, ele faz um longo texto acerca de Lady Madbeth. O que o romantismo da parte da Renascença e depois o romantismo, como tal, que se realizaram no sentido de fazer, predominar o elemento psicológico, como Shakespeare, ou o lírico, como os românticos, sobre o elemento dramático, não representa uma fase evolutiva, mas sim um desvio mórbido, diz ele. Não tem, por isso, interesse para o caso do ideal dramático. Ele realmente queria bastante. Portanto, dualidade, desdobramento, toda a obra de arte é uma trindade una e ele não separava a obra de arte e tem um texto muito interessante da questão da investigação científica. Eu tenho esse texto, não sei se, entretanto, vou terminar. Portanto, temos 32 textos, dele, reuni já estes textos todos. Destes, os que estão publicados são conhecidos, nem todos estão com uma boa fixação, é o Fausto, o primeiro, apenas o primeiro, a Salomé, a morte do príncipe, o diálogo no jardim do palácio e apenas isto. Portanto, tudo isto está ainda fora do conhecimento público e estou a trabalhar nestes, o Inês de Castro é extremamente interessante. Portanto, eu agora não vou alongar mas estas peças temos algumas em inglês, o Marino, vem desde a adolescência, temos em português diversas temáticas como o amor, sobre a incomunicabilidade entre os seres, temos também sobre a pluralidade dos deuses e, portanto, temos aqui as obras dramáticas de Fernando Pessoa que são extremamente ricas em relação ao trabalho da Tatiana que é sobre a questão dos mitos, dos assuntos nacionais de Portugal, de Inês de Castro, de inspiração mítica, temos precisamente também outros diversos como o Fausto que é um dos exemplos. Isto inclui-se no estático, portanto, ele tem teatro do Estas e teatro estático. Para se chegar ao Estas é preciso fazer-se primeiro no estático mas ele considera que estes é que são especialmente as obras do Estas. Para o estático ele tem sete com os imigrantes, fala da questão das crianças que querem vir a ser outra coisa, o erro dos estrangeiros, as coisas de alguns no palácio, a morte do príncipe e o marinheiro da necessidade e só queria vou terminar por aqui e ele diz que aquela parte chamada estática não é mais de introdução à outra a que se chama dinâmica. Estuda-se a paragem para se chegar ao estudo do movimento e como a ciência sabe que este conceito de paragem não se ajusta à realidade nenhuma mas apenas a uma aparência de realidade a uma coisa que só é real em relação à outra deve todo o homem de ciência qualquer que seja a disciplina que aplica a sua atividade de entendedores analisar o que em qualquer forma da realidade representa a paragem apenas como ponto de medida para o que nele representa o movimento e ele tem depois mais afirmações mais teorias sobre estas questões mas foi com base nisto que eu procedi precisamente à encenação do marinheiro esta é a minha quadragésima terceira encenação e portanto procuro um bocadinho saber o que é que os criadores querem para as suas encenações como diz Gaston Baty bem conhecido ao encenador que há de tarefa de restituir à obra do poeta o que se tinha perdido no caminho entre o sonho e o manuscrito obrigado então pela vossa atenção espero muito Obrigada.